Queria que você falasse um pouquinho, Ana, das consequências físicas e psicológicas desse estresse diário, dessa pressão desumana que o bancário vem sofrendo As consequências de um estresse contínuo e quando a gente fala de estresse, é muito importante a gente frisar nós seres humanos, nós lidamos com o estresse de forma contínua A nossa vida é estressante, a nossa vida moderna é estressante Então, a gente passa por diversas situações com as quais a gente tem que lidar imediatamente dar uma resposta para isso e geralmente são situações estressantes Diferente de quando a gente morava lá no sítio, quando as pessoas tinham uma vida um pouco mais pacata que o estresse era bem menor Não que não existisse, mas era bem menor Hoje a gente tem que lidar com diversas demandas Então, é muito comum a gente lidar com estresse São situações que tiram a gente do nosso equilíbrio, da nossa homeostase e fazem com que a gente necessite ter uma reação imediata e prática, geralmente O problema é que viver em constante estresse faz com que o meu cérebro nunca desligue Então, eu vou entrar assim, eu preciso ter um momento do meu dia em que eu fique alerta no estado de alerta, para eu trabalhar, para eu executar minhas atividades eu estudar, fazer uma academia, cuidar dos filhos, sei lá o que Mas se em algum momento eu preciso descansar A questão é que como o estresse constante e essas altas demandas, essas altas exigências fazem com que a pessoa nunca descanse, nunca relaxe, nunca desligue Esse é o problema A consequência de um estresse que nunca acaba é a estafa Então, a estafa é o estresse crônico, que a gente fala É como quando a pessoa fica nesse estado de vigilância constante que o cérebro nunca desliga e, portanto, nunca descansa Então, uma pessoa que está sempre excitada, com o cérebro sempre excitado com o cérebro sempre pronto para reagir, é uma pessoa que vai ter problemas E aí as consequências são inúmeras, né? Tanto esse estresse crônico, essa estafa, pode se tornar um transtorno do pânico pode se transformar em crises de ansiedade, em agrofobia situações mais específicas do ambiente de trabalho, por exemplo quanto pode se tornar uma depressão crônica, enfim problemas físicos, orgânicos, né? Porque a gente está ali falando de transtornos psíquicos Mas a pessoa pode ter repercussões no organismo Ela pode ter, por exemplo, problemas no intestino, né? Imagina uma pessoa que nunca desliga A pessoa que tem constipação crônica, ela não vai ao banheiro nunca E aí ela pode ter consequências em relação a isso Somatizações que a gente fala, né? Então, problemas gastrointestinais Problemas enxaquecas, quadros de enxaquecas Então, assim, são inúmeras consequências que vão atrapalhar muito a qualidade de vida da pessoa E, inclusive, o afastamento do trabalho que é o que vocês comentaram, né? Tchau, tchau